Chegou terça-feira, é dia de nós conferirmos os resultados das enquetes do canal. Temos aí o interesse da galera se referente ao rato, que será que ele está hypado? E também vamos conferir o outro enquete, né, referente aí ao Banquadruplo, que foi noticiado ontem aqui pra vocês. Vamos conferir as nossas atualizações e bora conferir o que nós temos de novidade, confirmado pela GT, que tem notícia boa aí, né? PVP, Mili, PVE. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Lens de Santos e Aue, então bora lá. Tá, então aqui temos o sumo, né, do Sukiô e do Asmita, lembrando que ontem saiu a notícia que o Sukiô, ele vai entrar na pool de invocações, isso é muito bom. Já que ele tá cotado aí, sendo um dos favoritados pra entrar entre os seis, né, próximos CRs, ele vai estar incluso, ou tem altas chances de ser incluso, tá muito bom. Ele que é um personagem caríssimo, né, caríssimo, 36 livrinhos aí pra ser um personagem jogável. Então, ele vai entrar na pool e o Asmita não vai entrar na pool e é isso. Como eu disse também no vídeo dos spoilers do fim de semana, né, apresentando essa notícia pra vocês. Só mesmo se você estiver quase pegando uma cópia dele, atenção aí para as geminhas também, Gato da Fortuna vem daqui duas semanas. E ainda temos o Kamu Sapuri, que vai chegar na primeira quinzena aí, a segunda quinzena, é normalmente a primeira quinzena, né, de novembro, tá. Então fica ligado, referente ao gerenciamento das suas gemas, que eu acho que o Kamu Sapuri é mais interessante também. Continuando, teremos aqui também o novo Clover Repair, né, do nosso amigão Sagitário. É um Clover Repair, pra quem acompanha o canal sabe que eu estou muito, muito hypado mesmo no nosso gestaltão, né, Porque ele é um personagem que eu gosto muito da sua diferencial, né, afinal de contas, a gente está jogando com metade de cavalo aqui. Ele chama bastante atenção aí na luta, então eu acho que por ele ter uma estética bem diferente e ele trazer propostas diferentes também é muito legal para o metagame. Ele não foi, assim, muito bem jogado, mas ele está sendo jogado lá no servidor chinês, tá. Eu procurando gameplays da Comandante Pandora, do Kamu Sapuri, que eu não postei esse fim de semana, mas eu vou postar essa semana, que os vídeos já estão prontos. Que eu resolvi mudar a ordem e colocar o vídeo dos seis próximos CRs, né, porque essa semana, semana que vem já anuncia o outro CR. Então eu falei, ah, deixa eu adiantar esse vídeo aqui, que se anunciar o novo CR essa semana, o vídeo fica obsoleto, né. Então é isso. No caso aqui, o Gestalt, ele é um personagem que está muito legal, ele está aparecendo pontualmente, assim, no PVP. Não está um personagem bem descartável, ele parece mais que o Radar de Sangue Divino, parece mais que o Milho Divino, por exemplo, né. Então esse personagem bem tier 3, assim, e ele está bem interessante, tá, as novas mecânicas dele. Vamos ver se no global vai ter uma decisão melhor, normalmente tem. Então, estou muito hypado e eu ainda acho que ele tem potencial para aparecer no próximo Jamiel. Vamos dar uma olhada que na próxima segunda-feira do Semana de Jamiel, que é onde vai estar todo mundo jogando, vamos ver se vai aparecer aí o Gestalt. E ele tem potencial, sim, para aparecer aí no Jamiel, porque ele está muito danudo, tá, cara, está muito legal. E se não tiver um XMM, porque no Jamiel a galera já consegue ter aquela sorte de talvez não pegar o XMM ou já verificar que o inimigo já usou o XMM, ele fica muito mais forte mesmo. E quanto é cano de gêmeos, ó, é batata, cano de gêmeos sofre, sofre. Para quem odeia aí o cano de gêmeos, Gestalt vai ser muito AP. Comandante Pandora é coisa de mês que vem, né. Então temos que aguardar aí a comandante Pandora. De qualquer forma, eu já tenho vídeo aqui do PVP, do Gestalt, vocês poderão ver um pouquinho do potencial do dano dele, alguma gameplay que eu consegui encontrar, e aí a gente bate um papo sobre o dano dele. Não foram as melhores gameplays, né, do Gestalt que eu consegui encontrar, mas dá para a gente ver aí o potencial de dano que ele tem aí, que está muito da hora. Continuando nos spoilers, eu falei para vocês, teríamos aí o PVP melee, mas não dava para confirmar qual que era, né, porque não tem informação do PVP melee no game. Mas já temos aqui, ó, que será o templo do Poseidon, que é o boss Poseidon, então nem um bicho de sete cabeças, tá. É legal o Poseidon, só tem que tomar cuidado, né, para quem nunca enfrentou ele, que ele causa, se eu não me engano, confusão. Eu tenho a gameplay do PVP melee Poseidon aqui, eu vou deixar ele nos cards, e o último evento é o Registro do Santuário, um evento aí mensal, né, então nada demais, é um evento aí bacana para quem é peito e comprar um livro mais baratinho. Então esses aí são os eventos confirmados, teremos que verificar os eventos bônus que poderemos ter. Provavelmente teremos aí restituição do lançamento do Gestalt, né, então abrir aqueles baús, baú grácte diariamente, então são mais dois eventos que a gente vai ter, e poder também caçar as peças dele lá na lojinha. Então, da hora vem esses dois eventos, quando lança aí um Despertar da Armadura, né, e é isso. É, o Poseidon, então eu vou deixar o vídeo do, para quem nunca jogou aí a gameplay do Poseidon, dá uma olhada aqui, tenha atenção aí com a confusão que ele aplica, mas para quem já é de game, isso aqui você faz no automático também. É, hoje à tarde eu devo fazer a live, na minha boca já está melhor, então vou fazer a live aí jogando com o Acheronte, ontem eu já postei o vídeo aqui, pegando o Acheronte do compilado meu, de quarta a segunda-feira, quem quiser ver, vai, fica à vontade, mas hoje à tarde vamos jogar a Duelos Galácticos, e vai ter rodada dupla hoje também, igual foi ontem, teve rodada dupla, hoje vai sair o Veredito meu jogando com o Acheronte, ontem eu joguei um pouquinho com ele, joguei uma hora com o Acheronte à tarde, né, que tinha que farmar amizade e tal, então demorou, mas hoje eu vou jogar aí mais duas horas para gravar o vídeo do meu Veredito para vocês. Então vocês vão ver o que eu vou achar de um Acheronte 1333, fiquem ligados. Ontem também, que teve rodada dupla, eu postei falando sobre o Banquaduplo aqui no canal, e a gente vai conferir então o resultado da enquete aqui com vocês, referente também ao interesse da galera, referente ao Hasgut, que vai chegar amanhã no servidor chinês, então amanhã vai ter rodada dupla no canal também, atualização por faixa de 8 às 9 da manhã, e o Hasgut vai chegar aí na tarde também, né, umas 4 horas, alguma coisa assim, deve chegar o vídeo do Hasgut no canal, beleza? E para quem quiser ter interesse em saber quais são os CRs que poderão chegar aí em dezembro, janeiro e fevereiro, dá uma colada aqui que eu falo sobre o 6 com maior chance, e não o 6 mais rapado, mas sim com maior chance. Agora vamos conferir os resultados dessa enquete, mas antes, não se esqueça de deixar a cara moral, com seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, vocês estão ligados, isso ajuda e muito o Nenzinho aqui, e comenta aí qualquer coisa, dá um comentário, nem que seja um valeu nem, já ajuda, beleza? Mas vamos lá, gerar aqui algum comentário para vocês também. Eu postei aqui o vídeo da gameplay do Hasgut na sexta tarde mesmo, mostrando como é que é suas mecânicas, coisas que estavam no texto que não dava para entender muito bem, que eu achava que ele seria o curandeiro e ele não vai ser o curandeiro, mas ele vai ter uma auto-cura absurda, e vamos conferir se vai ter realmente, era erro ou não amanhã, né, porque estava se curando muito. Mas bora lá, o que vocês acharam do Hasgut? 53% está bem positivo aí com o Hasgut de Touro, então é um número bem relevante. 4% achou ruim, então é minoria, está achando aí o Hasgut bem ruim. 19% não viu o vídeo, não sabia o que o Hasgut poderia fazer, então a gente tem que anular isso daqui, e se a gente dividir esse 19%, vai aumentar mais 6% nos demais, tornando que eu achei muito bom 59%, mas a gente não deveria fazer esse cálculo de dividir esse daqui por 3%, porque deveria aumentar por porcentagem de interesse. Então a gente sabe que mais da metade achou, aqui interessante, então mais da metade tem grande chance de achar ele muito bom, passando de, aqui seria, mais da metade, seria tipo 10%, então seria 63% aqui, achou ele muito bom. Então é um número, quase dois terços, vamos lá, dois terços da galera, achou ele bom, e um terço achou ele mediano para ruim, né, eu achei ele muito bom, para falar a verdade, eu acredito que ele vai impactar bem forte no meta, não sozinho, mas para equipes defensivas com uma dupla defesa, eu acho que ele vai entrar muito bem, ainda mais que ele trabalhe com suporte de dano, que embora o dano dele está bem ruimzinho, vamos ver a sinergia dele com outros criadores de escudo. Se ele tiver sinergia com outros criadores de escudo, ele vai ficar roubadinho, mas, tipo assim, eu sei que o dano dele aumenta conforme os escudos que ele gera, né, mas ele tem sinergia também com outros geradores de escudo, aí tem um Xun MM que gera escudo para todo mundo que já jogou, e ele vai ter uma boa sinergia com o Xun MM, que é um personagem quebrado hoje no game também, estou com boa expectativa, que ele vai jogar muito bem com o duplo Aldebaran, com o Xun MM, ou imagina os três, que coisa chata, né, os três aí, o inimigo não vai causar dano, o inimigo não vai causar dano, mas você coloca o Tanato para ganhar sozinho e muinhos. Então, esse aí é o resultado, então, o Aldebaran está bem quisto aí, aparentemente, pela comunidade, poderia estar melhor, poderia estar melhor, o Kamosapuri estava com um resultado melhor, o Kamosapuri estava com mais de 60% de cara, assim, né, então, ele está com um resultado satisfatório aqui para a gente, né, e o outro é o interesse da galera referente ao Quadriban, né, de acordo com as notificações do servidor chinês, essa quarta-feira vai ter aí o Quadriban, eu não sei se eu vou conseguir pegar um print disto, porque, né, tem que estar no lendário, lá eu vivo, não chego nem no ouro, mas se eu conseguir um print eu mostro para vocês, a minha dúvida é se eles vão aplicar isso no Imortal também, eles falaram que todo, o Cax, né, falou que todo Ban Triplo vai ser Ban 4, mas eu acho que poderia manter no Imortal Ban Triplo, e no lendário Ban 4, mas se eu pegar algum print do... não sei nem que eu vou pegar um print que na hora que a gente inicia a luta não dá para saber que é Ban Triplo, pelo menos que tem aí alguém postar gameplay no YouTube, e um print, assim, na hora da luta, no Ban não fala, você está no Imortal, mas, enfim, se eu achar essa informação, eu passo aí para vocês no vídeo de spoilers, que é onde eu explano mais informações aleatórias para vocês, que pelo menos no vídeo de atualização eu não deva ter tempo para sair, que o DG lá começa 9 da manhã no chinês, tá ok? Mas aí eu posto no vídeo de sexta-feira de spoilers, aí dá de boas, tá, que os spoilers devem sair sexta-feira dessa semana, que não saíram semana passada por causa do Hasgut, né, que aí ele foi prioridade e saiu no domingo, mas eu sempre gravo vídeo dos spoilers na sexta-feira. Aqui, então, 72% gostaram, eu curti, como você já sabe, para mim pode de jeito de Ban Quintuplo, Ban Sextuplo, enquanto a gente não jogar com classe A, eu quero que tenha banimento. E, então, 72%, mais de dois terços, praticamente um quinto, né, porque 13% aqui não estava sabendo, né, dar a opinião se isso seria legal ou não, apenas 15% não curtiu, então a gente pode falar aqui que, pô, quatro quintos da galera, né, curtiu essa vibe aí do Ban Quatro, eu pensei que muitos jogadores não irão participar, se o Imortal não for contemplado, talvez nem eu, porque eu só jogo até o Imortal e paro de jogar, inclusive, tô até hoje no Diamantinho, 2? Vamos ver se hoje eu vou chegar no Imortal com Acheronte, 3, 3, 3, 3? Não sei, tô achando que Acheronte vai me levar pro Platino, mas vamos ver se eu chego no Imortal, mas vamos brincar hoje lá à tarde com ele e tal, tá, então é isso, o bom é que a galera tá gostando dessa novidade, vem várias novidades no game que a galera nem se interessa, pelo menos isso aqui é uma coisa bacana, que eles estão mexendo no jogo, pra movimentar o jogo também, e o Ban Quatro força a galera a ser mais criativa, porque aqueles mesmos personagens de sempre, vão ter agora dois deles a mais, que vocês não poderão jogar, e eu curti demais, curti demais. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, essa aí foi a notícia de hoje, aguardo vocês hoje pra gente brincar aí, com Acheronte de 2x4, lá no meu canal de lives, link na descrição, e se você quiser ver algum dos vídeos que eu citei aí, no vídeo, tá todos nos carros, deixa eu colocar aqui o Acheronte, pra gente intimidar os nossos inimigos, mostrando que a gente tem esse personagem bonitão, que tem umas asas flutuantes, e ele leva um barco também para o game, tá ok? E aí, esses videozinhos aqui, eu vou deixar todos nos carros, pra quem ainda não viu e tiver interesse. A gente se vê então, até daqui a pouco, valeu e fui! E aí, Legenda Adriana Zanotto